Olá pessoal, meu nome é Nerd Dias e hoje eu vou estar ensinando como configurar mais uma ferramenta do sistema Windows. A ferramenta que a gente vai estar configurando hoje é o Firewall. Essa ferramenta ela se encontra nas configurações, basta você vir aqui na barra de tarefa no menu iniciar, que fica no rodapé da sua área de trabalho, posiciona o ponteiro do mouse sob o menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Então você vem até as configurações, aberta aqui as configurações, a gente vem no tópico atualização e segurança, aberta essa nova janela, a gente vem aqui o nosso antivírus, que é o Windows Defender, ele abre a janela da central de segurança, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse, a ferramenta que a gente está procurando é essa aqui, o Firewall, aberta aqui o nosso Firewall, vamos dar uma lidinha aqui, veja conexões de rede, especifique configurações do Firewall do Windows e solucione problemas de rede e internet. Aqui temos redes privadas e redes públicas, o que são redes privadas? Redes privadas são redes particulares, suponhamos que você coloque uma internet na sua casa, tem uma rede na sua casa, de computadores e tal, e celulares, então aquela rede lá é uma rede privada, é uma rede particular, e de repente uma empresa grande também que tem uma rede de computadores e tal, aquela rede também é uma rede privada. E aqui nas redes públicas são aquelas redes que ficam em aeroportos, em parques, em clubes, onde qualquer pessoa que tiver com um aparelho, que pode receber o sinal da internet, pode se conectar a essas redes públicas. Perfeito? Vamos então aqui primeiro nas redes privadas, basta dar um clique sobre o nome rede privada. aberto aqui, como eu estava dizendo, redes em casa ou no trabalho, onde você conhece e confia nas pessoas e nos dispositivos na rede e onde o dispositivo é definido como detectável. Então é a rede privada, perfeito? Vamos então aqui nas configurações. Firewall do Windows, ajuda a proteger seu dispositivo em uma rede privada. O firewall do Windows aqui, tanto nas redes públicas quanto na rede privada, ele sempre tem que estar ativado. Então você deve marcar dessa forma que está aqui, ativado, e nunca desativá-lo. Perfeito? Conexões de entradas. O firewall tem portas onde você pode fazer transferências de arquivos dos mais variáveis possíveis. Conexões de entrada. Impede conexões de entrada em uma rede privada. Se você bloquear aqui, então você não vai estar permitindo o tráfego desses arquivos pela entrada, pelas portas do seu firewall. Eu, particularmente, não permito de forma nenhuma que nenhum programa, que nenhum aplicativo faça transferência de dados através do meu firewall. Então eu sempre marco essa opção que é bloquear. Bloqueia todas as conexões de entrada, inclusive a que estiverem na lista de aplicativos permitidos. Mas, porém, se você tem um certo conhecimento sobre informática, tem uma facilidade de fazer transferência de arquivo, você tem um certo conhecimento, então fica a seu critério deixar essa parte aqui desmarcada. Mas, caso contrário, se você não tem um certo conhecimento, então marque bloqueando todas as entradas de conexões, até as que estão na lista de aplicativos permitidos. Perfeito? Vamos voltar aqui, então. Basta vir aqui na setinha e dar um clique. Voltamos aqui, agora nós vamos para redes públicas e vamos dar um clique sobre a palavra rede pública. Aqui nas redes públicas, do mesmo forma, né? Vamos ler um pouquinho lá em cima. Redes em locais públicos, como aeroportos ou cafeterias, e onde o dispositivo é definido como não detectável. É como eu estava dizendo, aqui é uma rede onde muitas pessoas, das mais variadas possíveis, você não conhece, não sabe quais são os aplicativos que estão operando naquela rede. Perfeito? Então, nesses casos também, o firewall sempre tem que estar ativado. Ajuda a proteger seu dispositivo em uma rede pública. Então, sempre ativa o firewall. Tanto na rede privada, quanto na rede pública. E mais ainda na rede pública, né? Então, marca aqui. Se estiver desativado, você deixa assim, ativado. Conexões de entrada. Impede conexões de entrada em uma rede pública. Bloqueia todas as conexões de entrada, inclusive a que estiverem na lista de aplicativos permitidos. Então, você tem que marcar aqui essa opção. Pessoal, nesse caso, eu não aconselho de forma nenhuma que você permita que aplicativos transfira arquivos ou dados através da entrada do seu firewall pelas redes públicas. de forma nenhuma, mesmo que você tenha um certo conhecimento. De forma nenhuma, né? Porque você não conhece quem está na rede pública. Perfeito? Então, fazendo isso, você vai estar protegido, né? Contra ataque por hackers. Perfeito? Pessoal, vamos voltar aqui. Já está familiarizado com a nossa seta, né? Vou mostrar uma vez aqui a nossa setinha. Basta dar um clique e voltar. Voltamos aqui. Agora, nós vem aqui em configurações de notificação do firewall. Configurações e notificações do firewall. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui as notificações. Aqui também tem até as notificações do nosso antivírus, né? Aqui em cima. Aí, ó. O Windows Defender. Mas a nossa do firewall é aqui. Perfeito? Notificações do firewall do Windows. Notifica-me quando o firewall do Windows bloquear um aplicativo novo. Certo? Isso é muito importante. Então, você tem que deixar essa opção aqui ativada. Se ela estiver assim, ativada sim. Perfeito, pessoal. Tanto nas redes particular quanto na rede pública. É importante que você marque essas opções. Para que você tenha notificações. Se algum aplicativo tentar acessar o seu firewall. Então, é muito importante. Se isso aqui estiver marcado. Se algum aplicativo estiver tentando entrar através do seu firewall. Você vai ser avisado na mesma hora no seu computador. Perfeito, pessoal. Pessoal. Feito isso. Você vai estar protegido contra ataques por hackers. Perfeito? Então, é mais uma segurança que você tem no seu computador. E é muito importante você estar fazendo isso. Perfeito? No próximo vídeo, vamos falar de mais uma outra ferramenta. Perfeito? Se gostaram, dá um joinha aí para nós. Se inscreva no nosso canal. E um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.